Pesquisas na área de biocombustíveis vão ser apresentadas na conferência Rio Mais 20. A Embrapa Agroenergia desenvolve projetos com Dendê, Macaúba e Pinhão Manso. São exemplos de ações que buscam o desenvolvimento sustentável. Quatro laboratórios de energia, de resíduos, de análises e bioquímico. Matéria-prima à disposição de uma equipe de 32 pesquisadores pacientes. E pronto, estão aí as condições que podem render boas ideias. É assim que a Embrapa Agroenergia trabalha na busca do desenvolvimento sustentável para o país. Mas, o que é mesmo desenvolvimento sustentável? Ele traz esse conceito de se utilizar a base de recursos naturais, o meio ambiente, a biodiversidade, o solo, a água, de uma maneira viabilizar a produção de alimentos, de matérias-primas no presente, mas garantindo também que esses recursos estarão disponíveis para as gerações futuras. E para saber como o desenvolvimento sustentável funciona na prática, vamos conhecer aqui no laboratório Embrapa Agroenergia, a pesquisa fontes alternativas de biocombustíveis. O experimento é feito com frutos do dendê e da macaúba e com a semente de pinhão manso. A produção é de biodiesel e o processo é simples. Frutos e sementes são moídos. O pó vai para este extrator de óleo com outros produtos químicos. O resíduo vira vapor e o óleo se concentra no fundo do balão. Essa primeira etapa dura mais ou menos seis horas. Depois disso, o óleo já pronto é colocado neste reator. Aqui ele passa por um processo químico. É misturado num tambor e após esse processo está pronto o biocombustível. Todo o diesel comercializado nas bombas de combustíveis contém hoje 5% de biodiesel. A equipe de pesquisadores também se preocupa com os resíduos que sobram da produção. A ideia é agregar valor econômico aos produtos. O resíduo da macaúba é transformado em suplemento vitamínico e sabão. O de pinhão manso vira lenha ecológica. A utilização do resíduo de dendê ainda está em pesquisa. Hoje, esses e outros experimentos tiveram destaque especial na comemoração dos seis anos de criação da Embrapa Agroenergia, que só em equipamentos e infraestrutura, recebeu investimentos de 35 milhões de reais. Os experimentos de fontes alternativas de biocombustíveis deverão ser levados para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio Mais 20. Tanto para a produção de biodiesel quanto para o de etanol, hoje na linha de frente está a diversificação de matéria-prima e nós estamos trabalhando e já levando alguns resultados nesse sentido. Processos, nós temos trabalhado em processos, principalmente na busca dos micro-organismos para viabilizar economicamente alguns desses processos para melhorar a eficiência e alguns resultados nesse sentido também estão sendo levados. Obrigado.